Me disseram que ela foi vista com outro Não busca um prêmio peracida de arrondar Nem vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto, com o seu rodo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto peracida de arrondar Bem vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto, com o seu rodo maldito Fuscão preto, com o seu rodo maldito Fuscão preto, com o seu rodo maldito Meu castelo tão bonito Fuscão preto, com o seu rodo maldito Meu castelo tão bonito Tchau, tchau.